Muito bem, começando mais uma entrevista aqui no Arte Fora do Museu, entrevista em dose dupla, hoje eu tô com o Boa 13 e o Chuck do Arte e Cultura na Quebrada, vou tirar dos meus óculos, comecei com ele, mas normalmente fico sem, então pra quem está só ouvindo não tem problema, mas quem está me vendo, acabo de tirar meus óculos aqui e eu vamos lá pra começar o nosso papo, então direto do Jardim Helena, temos aqui o Boa 13 e Chuck do Arte e Cultura na Quebrada, salve rapaziada, tudo bem aí com vocês? Salve, salve! Salve galera! Sejam bem-vindos aí, pô, tempo que a gente tá querendo trocar uma ideia, ainda bem que deu certo aí, talvez a gente tenha um terceiro elemento na conversa, vamos ver, se não der também a gente troca ideia aqui nós mesmo, sem problema nenhum. Caras, brigadão aí por ter aceito o convite pra trocar essa ideia aqui nessa próxima hora sobre o trabalho de vocês, a gente tem que estar no Arte Fora do Museu, dar voz pra todo mundo, a gente tem entrevistado, eu tava falando um pouco antes aqui, né, entrevistado, sei lá, desde arquitetos até a galera que tá começando agora, professores, muito grafiteiro, e é um prazer, vai ser um prazer falar com vocês, vocês têm um trabalho muito bonito, bem na periferia de São Paulo, né, então a gente tenta também dar luz a isso daí, que tem uma galera que não costuma ver só o que tá da ponte pra cá e não da ponte pra lá, e pra gente é interessante mostrar realmente que a arte tá florescendo em todos os lugares, a gente tem mais a que valorizar mesmo ações como ações de vocês, e vai ser um pouco essa toada que a gente vai trocar essa ideia aqui nessa próxima hora, mas pra começar, eu queria fazer a pergunta que eu faço pra todo mundo no começo da nossa entrevista, que é como vocês estão, antes de mais nada, tá tudo bem com vocês, aí a gente tá passando um período, mais de dois anos já de pandemia, não foi fácil pra ninguém, muita gente perdeu, todo mundo foi afetado de alguma forma, a gente perdeu vidas realmente, né, afetado financeiramente, foi um baque inevitável, principalmente pro brasileiro, diria, e pro artista em específico, a gente tem conversado com uma galera que aproveitou esse período, principalmente o período inicial da pandemia, onde existia, entre aspas, uma quarentena, né, que esperava-se que as pessoas ficassem dentro de casa, quando as pessoas se viram dentro de casa, passaram a estudar algumas técnicas novas, novos modelos de negócio, então o que eu queria perguntar pra vocês é como é que vocês estão e como que esse período aí de pandêmico afetou o trabalho artístico de vocês e o trabalho também administrativo aí da empresa. Então, tô bem, tô legal, me esquivei aí do corona, saí ileso dessa. Na pandemia a gente teve que reinventar, né, a gente tinha alguns projetos, inclusive na semana que começou mesmo a travar tudo aqui em São Paulo, a gente tinha um projeto que ia acontecer no final de semana, que nós ia revitalizar uma quadra, tinha várias paradas que ia acontecer, né, e aí acabou, tipo, voltando, perdi alguns trampos que já tinham combinado, já tinham marcado com a Secretaria de Cultura, mas a gente também entendeu, eu entendi também, né, mano, que era uma parada nova, né, ninguém sabia que tava acontecendo, e aí tivemos que se reinventar, né, mano. Foi um... O início ali foi meio tenso ali, eu fiquei praticamente uns seis meses aí, tipo, sem produzir, tentando trampar em casa, ao mesmo tempo você quer estar na rua pintando, ainda não parece que somos da rua, né, estamos sempre na rua pintando assim, foi meio tenso, né. E aí, Tioque? Tioque, você tá sem o áudio. É, no meu caso, eu acho que eu passei por um processo criativo bem grande, eu acho, da pandemia, eu acho que por mais que teve todas essas coisas que aconteceu, né, eu comecei a sentir bastante saudade da rua, e eu tirei esse tempo aí pra mim poder pintar. Não vou mentir pra você, que eu, geralmente, quando a gente trabalha com arte e cultura, essa questão toda do evento, essa correria toda, eu não tinha tempo, né, aí quando teve a pandemia, eu tive um tempo pra mim poder, sei lá, repensar as ideias, e poder produzir, né, lógico que com medo, né, como todo mundo tava aí, bastante medo da... ainda tão com medo, né, eu fui um dos caras que fui atingido por ela, até chegar, né, cheguei a pegar o vírus e tudo mais, mas, enfim. E eu acabei produzindo bastante trabalho, comecei a desenhar os moradores do bairro aqui, da região aqui, na realidade, porque eu tava com bastante saudade da rua, e eu comecei a tratar todas as partes que traziam a memória afetiva pra mim aqui do bairro. O arte e cultura é uma delas, né, no caso. Aí, gerou bastante repercussão aí nessas pinturas, foi bem legal. A respeito do arte e cultura, foi bem difícil, hein, ficar bastante tempo parado aí, geralmente era muita correria, principalmente nessa questão de organização, pintura do muro, né, o pó sabe como é que funciona todo ano, todo esse processo, até a gente voltar ao normal, entre aspas, né, acho que o ano que vem a gente volta com força total aí, pra fazer um belo evento, na realidade, de revitalização de tudo, novamente. A gente já vai falar já do arte e cultura na quebrada, eu vou querer falar um pouquinho individualmente com vocês agora, pra falar como que começou, como cada um de vocês começou na arte, né, então, Bossa, se quem puder começar a falar aí pra gente, qual que foi o seu primeiro contato com o grafite, como é que você, a primeira vez que você pegou um spray e foi pra parede ali? Mano, o primeiro contato foi através do RCD, que ele morava aqui na rua, mora na rua ainda aqui, ele fazia uns trabalhos comerciais, era raro ele sair pra pintar mesmo, fazer os trampos de rua, então ele fazia muito trabalho comercial. Eu comecei a me envolver ali com ele ali, de pegar as manhas de pintura, e aí teve um dia que ele falou, ah, mano, vamos sair pra fazer um rolê, era até final de 2001, dezembro de 2001, que inclusive é um dos meus primeiros grafites que eu fiz na rua, né, nós pegamos, saímos pra fazer um rolê, aí desde então, mano, nunca parei, mas eu já via, igual o Manolo, o pessoal do Boca Suja Crio, eles pintavam aqui perto de casa no OZEN, eu era moleque, ia pra escola, virava nos trampos, era doidinho pra pintar, eu falei, puta, mano, eu quero ser isso, eu quero fazer isso, e hoje, eu sou da mesma Crio deles, que já estavam pintando antigamente aqui no bairro, eu faço parte da Crio, e praticamente foi isso, eu acabei entrando num movimento, né, passou alguns anos, eu entrei nesse movimento que era da Crio aqui, na qual hoje eu faço parte, e aí nós já reformulamos toda a Crio, mas hoje somos em 25, antigamente eles eram em 8, 8, 10, 8, então, tipo, eu dei uma reformulada na Crio, junto com o Manolo e o Saedri, e aí foi isso, esse pontapé inicial, mas eu já pirava nas pinturas do que tinha aqui na rua, tinha uma equipe de pichação, chamava Praga, era equipe porque os caras davam som, fazia pichação, fazia grafite, fazia de tudo, era tipo a equipe de bairro, né, e aí era o Pragas, mano, e aí os caras ficavam aqui na frente de casa, falando de pichação, falando de rolê, de baile, de balada, de música, tinha um DJ, tinha um MC, eu, caralho, mano, esse movimento dos caras é bem louco, mano, e eu, pivertinho, tipo, 8, 10 anos, querendo entender e querendo participar, mano, eu falei, caralho, deve ser louco, mano, esse rolê que os caras fazem pro bairro, arrumar umas tretas, arrumar uma mulher, cara, deve ser bem louco, né, mano, e aí foi, mano, começou a inspiração do Pragas, através do Ricardo fiz o primeiro grafite, já vi o pessoal do Boca Suja, que era a minha criou atual, pintando na vila, e aí foi só inspiração. Você desenhava antes já, num caderninho, alguma coisa assim? Sim, na escola, desenhava, fazia tag no banheiro, pichava banheiro, adolescência rebelde, né? Nada diferente da grande maioria dos adolescentes. E você, Chuck, como é que foi o seu começo, cara, nas artes? Bom, desde que eu desenho, né, desde os 6 anos de idade, minha mãe era professora, aí ela acabou falecendo lá no Pará, eu cheguei aqui em São Paulo uns 8, 9 anos, por aí, e pelo fato do meu pai ficar trabalhando o dia inteiro, e eu não tenho ninguém para cuidar de mim, no caso, eu ficava desenhando, né? Fiquei desenhando durante minha adolescência inteira, aí, né? E acabei crescendo, conheci o grupo Turma 44, que é o grupo que eu faço parte, faço parte também do Boca Suja, que o Boa acabou me inserindo aí no grupo, mas foi o primeiro contato que eu tive mesmo com o Tinta mesmo, com o Esprey, essas coisas, foi com o Turma 44, que é um acril aqui do grupo, aqui da vila aqui, e no caso, aí eu acabei buscando uma formação mais acadêmica, virei professor, sou professor de artes em escola, e, enfim, agora eu tento passar a caminhada agora para a molecada aí, ensinar um pouco de arte urbana para eles, um pouco de tipografia, draw up, wood style, e tag, toda essa linguagem da rua, né? E é isso, eu comecei em 99 mesmo, no grafite mesmo, e eu estou até hoje, né? Pintando, e geralmente, quando um grafiteiro, ele começa a pintar, ele acaba criando uma identidade visual, então, minha identidade visual é uma freira, né? Que é uma freirinha, que é um personagem que eu saio espalhando aí pelo bairro, lugares de São Paulo, mas é isso. Tchek, aproveitando o gancho que você falou que você é professor, eu queria que você comentasse um pouco como é a experiência de passar um conhecimento de arte, né? Que eu acho que a arte, a arte salva a vida de várias pessoas, né? acho que não é diferente com vocês, acho que a arte deu uma trilha para vocês aí, deu, dá uma mudança de mentalidade, até de trajetória de vida mesmo, e você está passando isso para crianças, imagina, eu não sei exatamente, ó, está mostrando o livro aí, esse daí é meu personagem. Ah, que legal. Obrigado, Paulo. Está dando a demonstração. Mas eu queria que você falasse um pouco desse lado, de passar o conhecimento, né? E como que é, parece maluco hoje em dia, né, cara? Mas acho que hoje em dia a arte urbana, ela é mais assimilada pela sociedade do que ela antigamente, acho que antigamente, você falou que você começou em 99, talvez ensinar arte urbana em 99, tivesse muito mais preconceitos do que hoje, então eu queria que você falasse um pouco também dessa aceitação dos alunos, até dos pais dos alunos também, e como que eles vêm, né? Porque é o trabalho do professor na sala de aula ali, você está ensinando eles, mas também o seu portfólio está na rua, né? Você está nas paredes do bairro. É isso que é legal, Felipe. O que que acontece? Tem vários lugares que eu acabei lecionando, como ONG, trabalhando em uma ONG chamada Instituta Alana, enfim, trabalhando em colégio particular, trabalhando na faculdade, na FMU, né? Durante muito tempo, eu saio um pouco antes da pandemia aí, né? E, na realidade, a arte urbana, ela vem crescendo muito, né? Como você disse, o preconceito estava lá atrás. Hoje em dia, o grafite, saiu dessa questão da rua e acabou se criando dentro dos museus também, né? A gente, o próprio arte cultura é, é um movimento aí que é o museu a céu aberto, né? Como já deu para anotar aí. Mas, no caso, ensinar. Ensinar, eu acho que, que, quando, quando é essa parte de arte urbana, talvez ainda rola um pouco de preconceito, porque não tem como eu falar de grafite sem falar de pichação, aí eu acho que é aí a pegada que rola, porque, quando eu começo a falar da tipografia, da letra, da escrita, enfim, até construir as letras de grafite, né? Aqueles trawap, o de Staller, aquelas letras assim, no caso, fica um pouco mais complexo, porque, às vezes, os pais dos alunos, ou, enfim, a sociedade ainda tem muito preconceito com a pichação, e não encara como arte, né? Que, na realidade, eles criaram um novo tipo de alfabeto urbano. Então, não tem como eu falar que pichação não é arte, porque eles criaram um novo alfabeto. Então, eu acabo pegando um pouco da letra da pichação e transformando em grafite, né? Que é o famoso grafite, essas questões todas, até a criação de personagem e tudo mais. Mas, na escola, geralmente, esse trabalho de arte urbana é mais voltado para a ONG. Quando a gente fala da escola, no caso, é mais história da arte. Então, vou contar uma linha cronológica lá, desde a pintura urbana até a pintura urbana. Vim contando mais ou menos isso aí para eles, dependendo da faixa etária, da idade, no caso aí, a série que eles estão. Mas, mas é isso. Infelizmente, ainda existe um pouquinho, um pouquinho de preconceito ainda com relação a grafite, a pichação, enfim, mais ou menos isso. eu já, talvez, talvez, desculpa até estar me alongando, mas eu já fui enquadrado só pelo ponto, pelo fato de, sei lá, estar fazendo grafite em um lugar que, não estava autorizado, um córrego, por exemplo, um muro de córrego, de uma autoridade colocar a arma na minha cabeça e perguntar sobre a minha arma spray, não vou fazer mal para ninguém, eu estou pintando, eu estou expressando ali o meu trabalho, eu estou tentando deixar aquele ambiente bonito, acho que não tem necessidade, eu acho que falta uma postura mais firme das corporações, no sentido de ensinar essas autoridades que o grafiteiro, ele não é um criminoso, ele está ali para expor a arte dele, e foi exatamente isso aí que, até hoje, tanto eu quanto o Roy e outros grafiteiros aí sofrem, na rua, a rua, a rua é um espaço de, para o grafite, ele quer dialogar com as pessoas, as pessoas não têm acesso ao museu, as pessoas não têm acesso, enfim, você vai sair daqui, você tem que ir lá para o Máscoa, na Avenida Paulista, para você ver o museu, e a gente aqui da região de São Miguel, na Leste, na Leste, na Leste, o museu mais próximo aqui, fica complicado, a gente tem que se deslocar para ir lá, então, o grafite, ele traz tudo aí para a gente, então, a gente faz uma galeria realmente a céu aberto, onde todo mundo tem acesso, são grafiteiros aí que representam bastante, principalmente aí, contando suas histórias de vida, enfim, uma série de coisas aí, que cada grafiteiro e artista faz. Só dar um toque que o Manolo acabou de entrar aqui, e saiu, eu ia puxar ele aqui, ele acabou de desaparecer, se quiser dar um toque nele aí, eu puxo ele de volta aqui, acho que ele está voltando agora, deixa eu colocar ele aqui, assim que ele aparecer, a gente, pronto, e aí Manolo, beleza mano? Boa noite, tudo jóia? Salve grupo, de boa? De boa, estão vindo? Estamos te ouvindo bem aí, prazeresão conversar com você, agora está a turma toda aí, e estava começando, já que você entrou aqui, cara, a gente vai direto para você, pode ser? Fazer pergunta já, de cara assim? Acho que a conexão está ruim, está cortando, hein? Está cortando? fica aqui na conversa, a gente vai continuar a conversa aqui com o Boa e com o Chucky, e aí eu já passo já para te fazer uma pergunta já já, pode ser? Está meio ruim lá, mas vamos morar, Mas, Boa, deixa eu te perguntar, como é que vocês se conheceram, você e o Chucky especificamente, você lembra o primeiro contato que vocês tiveram? Acho que o Chucky, eu colava muito lá na quebrada do Turma 44, que é inclusive onde a gente faz o evento, se eu não me engano, acho que a primeira vez que nós turvamos foi lá, né, Chucky? Você estava pintando um carrinho, lembra? Acho que sim, o primeiro encontro é inesquecível, não é, Boa? Ninguém se esquece, acho que esse aí foi a primeira vez que eu vi o Chucky, né? Tipo assim, eu vi os trampos do Chucky na quebrada, mas não sabia quem era, assim como outras pessoas, daí eu sempre colei lá na quebrada, né, mano? Aí eu vi o Chucky lá, daí eu disse, ó, o Chucky está ali pintando, mano, o cara é Chucky, mano? E eu sempre vi os trampos comercials dele aqui na quebrada, os trampos de rua, daí começamos a trocar, a ideia lá, eu falei, caralho, o Chucky é mó diferente, mano, sei que era um mano alto também, que eu, os turma que eu li tem quatro, os caras é tudo gigante, mano, eu falei, putz, eu pensei que o Chucky era gigante, mas aí foi esse primeiro contato que eu tive com ele, ele já pintando a milhão ali, fazendo os trampos, eu falei, caralho, esse aqui é o B.O. E aí foi. E aí vocês começaram, vocês já, quem entrou na crew de quem aí? Vocês montaram uma crew nova? Então, o Chucky, ele foi um dos caras que me colocou no Boca Suja Crio, ele não entrou no início, mas me colocou, acho que ele falou pro Manolo, tem um mano querendo entrar aí pro Boca Suja Crio e tal, daí ele foi e me apresentou pros caras, porque o Chucky já pintava bastante com o Manolo, né, Chucky? Pra fazer uns trampos com o Manolo, eu conheci o Manolo, mas tipo, de rolê, ele trocava algumas ideias, mas bem pouca, eu colava mais com o pessoal do Turma 44, que é da crew do Chucky, não colava mais lá pra trocar ideia, pegar as referências, porque lá, tipo, chegava lá as revistas, eles tinham as revistas, eu ia lá pra ver as revistas, pegar uma fita cassete emprestada, então tipo, a escola foi lá, lá na quebrada, até onde acontece o evento, e aí comecei ali, o Chucky foi e me apresentou pro, falou pro Manolo, do Boca Suja Crio, daí eu entrei no Boca Suja, daí depois eu puxei o Chucky pro Boca Suja Crio também. Pô, demais, o Manolo tá quase entrando aqui, torcer pra conexão dele melhorar, a gente já pergunta a versão dele dos fatos aí também, acho que é interessante ele contar, mas aí eu vou querer situar também aqui, enfim, pra quem é um podcast, uma gravação de um vídeo aqui, que é visto, sei lá, em qualquer lugar do mundo, né, eu queria que vocês situassem exatamente onde é que fica o Jardim Helena, pra galera entender também, né, porque acho que tem essa, a gente falou, o começo da conversa que eu tava falando, né, que a gente quer dar luz também, a arte que existe em cada canto do Brasil, em cada canto das periferias, e eu queria que você falasse exatamente onde é que fica o Jardim Helena. O Jardim Helena, ele é o último bairro da Zona Leste de São Paulo, ele tá situado na divisa de Guarulhos e Itacoa, o Jardim Helena, ele começa aqui no Parque Paulistano, ele vai até o Jardim Romano, o Jardim Romano já é a divisa do Itacoa, o Jardim Romano, ele faz parte do distrito que é o Jardim Helena, muitos pensam que ele faz parte do Itaim Paulista, e só que aí ele faz parte ainda do distrito do Helena, esse é o último bairro, aí começa, os últimos bairros são, vai, vem Jardim Helena, daí vai subindo, né, Itaim Paulista, Guaianazes, daí vai subindo no sentido de São Mateus, são os últimos bairros, né, da borda, que fazem essa divisa de São Paulo. E aí, cara, até a própria palavra periferia, né, tipo, é periférico ao que existe no centro, né, essa, existe uma, existe essa, essa concepção da cultura que é consumida, que a gente tinha falado, né, só da ponte pra cá e não da ponte pra lá, mas assim, tem uma cultura muito efervescente acontecendo, principalmente, eu acho que principalmente realmente nas periferias, que é uma cultura que, digamos assim, essa galera, a parte mais elitista, talvez das cidades, não tô falando só de São Paulo, não, acaba não acessando, né, então eu queria que você falasse um pouco também dessa importância da, da, de movimentos culturais como o de vocês pra áreas periféricas, sabe, é, você falou uma coisa que eu achei muito legal, que é tipo, o arte cultural na quebrada é um museu a céu aberto, é pessoas que não têm, né, acesso ao museu, a gente não é de fora do museu, o próprio nome, né, é meio autoexplicativo, a gente acredita que existe arte fora do museu, você não precisa passar numa catraca pra consumir arte, a arte tá aí na rua, cara, e tá em qualquer lugar mesmo, existem artistas incríveis, e acho que vocês são exemplos também dessa, enfim, desse hall de artistas que existe na periféria de São Paulo, então eu queria que você falasse um pouco dessa importância de grupos, coletivos, assim como, coletivos de arte como o de vocês, que enaltecem a arte urbana. E periférica ainda, né? É. Então, voltando também, ó, essa parte do bairro, Felipe, o Jardim Helena, Jardim Romano, ele é visto na mídia, quando, aqui é um bairro que dá enchente, o Jardim Helena, ele é bem conhecido pelas enchentes, né, e aí nós fizemos um trabalho no Jardim Romano, em Pena, e aí a Globo foi filmada, aí a mina da Globo perguntou, pô, mas aqui, eu conheço esse bairro, mas é, você conhece porque é um bairro que vocês vêm filmar sempre quando dá enchente, é raro vocês vêm filmar um artista do bairro, né, local. Daí ela ficou, pior que ela, ela foi lembrando da enchente que ela tinha cobrido até, né, ela fez uma matéria, daí eu falei, tá vendo, às vezes é conhecido o bairro só pelas coisas ruins que acontecem, às vezes as coisas boas, né, mano, que a gente faz, não é bem vista, e aí voltando a esse lance dos eventos periféricos, pra gente tem essa importância de levar a arte onde o governo, às vezes, não chega, isso aí, a gente sempre teve essa preocupação, né, assim como o Arte e Cultura na Quebrada, existem outros coletivos que fazem esse mesmo movimento, inclusive que a gente participa, a gente tem esse contato com os artistas que organizam, e a importância que tem, né, igual aqui, a gente chega a fechar praticamente o bairro pra fazer um evento, são, hoje são 14 quarteirões de rua, caramba, então nós praticamente fecham um bairro inteiro pra fazer o evento, mano, e é gigante, aí você vai perguntar, vocês têm apoio da prefeitura local? A prefeitura local, às vezes, ela quer, quer apoiar, tipo, ah, eu vou apoiar vocês se vocês apoiarem o meu candidato, e às vezes é um candidato que nós nem, mas não mandam as ideias dos caras, né, só o que os caras pensam, não pensam, nós vamos fortalecer, vamos ajudar os caras também, né, mas nem, nem pensa nisso, tipo, eles querem, quer algo em troca, mano, e às vezes, essa, nós temos essa dificuldade aqui na comunidade, né, mas aí, nós sempre faz, mano, nunca deixamos de fazer, só não na pandemia que nós deu esse tempo, e nós participamos de vários, tem, participam muito o Beco do Batman, por ser central, mas tem outras galerias gigantes, tem a galeria do Opni, o Favela, tem a do Nery, lá no Grajaú, tem dos meninos lá do Borgô, que é o Perusferia, Perituba em Cores, tem o Taipas, são várias galerias nas quebradas, né, mano, isso é a importância. Bom, só, só apresentando a fala do Boaê, o Felipe, é, eu acho que, o Boa foi, foi bem corrente nas falas, na fala dele, acho que o, os coletivos, ele faz o papel aqui, de políticas públicas, né, na realidade, a gente acaba fazendo coisa que a prefeitura não faz, enfim, no sentido, né, então, com essa, com esses coletivos, né, que a gente se, logo no começo aí, foi buscando apoio de tinta, apoio disso, apoio daquilo, tal, essa correria toda, mas é para deixar o Boaê um pouco melhor, né, nesse sentido, né, é tão difícil, eu quando trabalhava bem, mas voltado ali no centro, na Liberdade, e eu falava que, que era daqui, do Jardim Helena, Itaim, essa região aqui, mas o pessoal sempre confundiu Itaim Paulista com Itaim Vibi, né, e sendo que o Itaim Paulista é um bairro bem mais antigo, né, do Itaim Vibi, mas, enfim, é essa visão que eles têm, né, dessa questão do bairro, e o bairro aqui, é um bairro que eu tenho bastante orgulho de morar, né, na realidade, eu cresci aqui, conheço todo mundo, conheço bastante gente, e, e quando, é, nós pintamos na rua, a ideia é para, para deixar o bairro bonito, para dar aquela cor, aquela, aquela questão toda, você falou a questão da, das catracas, né, que qualquer lugar pode ser um museu, é, realmente, qualquer lugar pode ser um museu, quando, quando eu me referia a respeito da, da gente ter que sair daqui, lá para o centro, né, para, para ver se está um museu, no caso, estou falando mais de artistas europeus, no caso, né, que tem a sua, essa questão ali de, 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 de ser aceito, né, apesar de, nós também estamos buscando esse espaço, estamos sempre buscando esse espaço, né, foram, um artista, é muito valorizado os artistas estrangeiros, o artista de fora, né, o europeu, né, nesse sentido, e a periferia às vezes é esquecida, por conta disso aí, que o arte e cultura, né, tanto o arte e cultura, quanto os outros coletivos, que fazem parte aqui da zona leste, enfim, zona sul, zona oeste, nesse sentido, a gente, a gente tem os nossos artistas também, que merecem esse espaço, e através desse espaço aí, né, e de valorizar a quebrada, que é isso que a quebrada precisa, né, precisa, precisa de representatividade, e é isso que a gente tenta buscar aí, no, no evento, no arte e cultura na quebrada. Cara, eu estou total de acordo, acho que a gente tem uma mentalidade muito parecida aqui, no Arte Fora do Museu e vocês, a gente, desde o dia 1, assim, a gente quis colocar em pé de igualdade, o grafiteiro que começou ontem, e o brecherê, sabe, assim, são pessoas, são pessoas fazendo arte, cara, e não importa onde a pessoa esteja fazendo arte, sabe, a gente tem que valorizar, e é isso, uma pessoa que está começando hoje, pode ter um futuro brilhante aí, e a gente tem que dar luz a essas pessoas, incentivar, e, e, é isso, a gente está falando de arte, arte e cultura na quebrada, tipo, o nome também é muito autoexplicativo, que nem o Arte Fora do Museu, né, vocês colocam luz no arte e cultura que existe na quebrada, e eu acho muito legal, porque vocês estão levando a arte e cultura na quebrada, né, para quem está na quebrada, mas ao mesmo tempo vocês chamam a atenção para quem não está na quebrada, porque assim, cara, existe arte e cultura lá, eu preciso conhecer quem são esses caras que estão fazendo isso lá, porque essa galera não acessa, né, isso, né, a galera que confunde está em Bibico e está em Paulista, né, tipo, não tem noção de onde vive, assim, não sabe que, só conhece o bairro por enchente, não sabe que tem artista lá, sabe, não sabe que existe uma cultura florescendo nesse lugar, então eu acho que trabalhos como esse de vocês é muito bonito, eu acho que é essencial, isso que você falou de políticas públicas, né, cara, aí você acaba fazendo uma coisa que não, enfim, seria obrigação do governo, né, do Estado, e aí vocês acabam incentivando, né, colocando, impulsionando a cultura local e a galera não tem muita noção disso, de como impulsiona também a economia local, né, como que todo o entorno acaba se envolvendo com isso, né. Acho que é mais essa questão do arte e cultura ser agente de pressão, né, agente de pressão do governo, né, a gente tenta pressionar de certa forma, mas como é que a gente vai pressionar, né, através de, sei lá, de formento, não sei, alguma coisa mais ou menos sentida aí para poder buscar recursos, para poder fazer um evento tão grande desse jeito, porque não dá para fazer, o arte e cultura ele criou uma dimensão tão grande, como a gente, a gente sempre comenta sobre isso, que não tem como, né, a gente é muito, é DJ, MC, vários quarteirões que não tem como ser só com a ajuda dos moradores, então, no caso aí, o arte e cultura é agente de pressão, o governo para eles ajudar, né, a montar, né, esse evento e trazer lazer e cultura para a comunidade. Quando eu falo cultura para a comunidade, é complicado, né, até o Manu, ele sempre ressalta que cada um tem sua cultura, né, cada um vem aqui com a sua cultura, então não dá para falar trazer cultura, né, cultura é, o cara já veio do Nordeste com a cultura dele, o cara, e é muito legal essa fala do Manu, inclusive, queria até que ele estivesse aqui para acrescentar, porque ele sempre traz isso daí, mas realmente é para refletir, né, cada um tem sua cultura, o que a gente faz? A gente acrescenta, mas a gente traz coisas que, às vezes, eles não têm acesso, né, nesse sentido, e por isso que esse evento foi criando uma dimensão tão grande, né, que é conhecido aí em todo São Paulo, pelo menos que, que, pelo menos que todo lugar que eu vou, quando eu falo, faço parte do coletivo, é, a galera fala, nossa, que legal, tal, poxa, teve uma vez que eu fui levar um fly, lá na galeria do Rock, tinha uma moça me convidando para o evento, né, eu falei, não, eu faço parte da organização também, entendeu, mas ela falou, nossa, eu tenho um evento muito legal, tal, aí me deu fly, tal, assim, eu falei, não, eu faço parte, mas é muito legal esse reconhecimento, assim, sabe, do evento, né, é isso. Cara, que ano que, vamos lá para os primórdios, lá, como é que vocês tiveram a ideia de fazer o Articultura na Quebrada, e eu queria que vocês falasse do primeiro evento, né, o Boa falou que é isso, hoje vocês estão fechando praticamente um bairro inteiro aí para fazer pintura, né, fazer ações, mas como que foi, o embrião disso aí, como que foi o primeiro evento do Articultura na Quebrada. Deixa eu ver que eu acho que tá fácil a foto aqui, hein. Deixa eu ver a fácil ilustração aí, mostra para nós. O primeiro mural. O primeiro muro, é desse lado aqui. Esse foi o primeiro muro do Articultura na Quebrada. O Chucky sempre fez o Bob Marley. Esse é um dos primeiros muros. A gente se organizamos, teve um evento, acho que, duas semanas antes, que rolava aqui em São Miguel, que era um encontro de hip hop. Aí sobrou uns material, sobrou latex, spray. Daí o Emes me ligou no domingo, vamos pintar aqui na Quebrada. Daí eu fui, levei um pouco de tinta, daí ele já tinha um latex lá, daí colou o Ger, o RV, eles estavam, acho que, eu estava o RV, o Domen e o Grilo pintando em Arujá. Eles também tinham a tinta do fundo, daí colaram junto, daí começamos a pintar. Esse foi o primeiro start, o primeiro muro, que a gente conta, conta como se fosse o primeiro evento, porque realmente rolou um evento, paramos a rua ali, o RV tinha um aparaty, colocou no meio da rua, ligamos o som, um churrasco, daí do nada, começou vingente, os moradores locais, o que está acontecendo ali na esquina? Automático. E aí desde então, lá tinha muito muro que a gente pintava, aos finais de semana. E aí eu e o Emmys, pegamos um dia, estava tomando uma cerveja com ele, vamos pedir os muros, ele falou, não, mas para quê? Para nós fazer um evento. Ele é evento, é que ele não era bem visto lá pelos moradores, porque os moradores não gostavam, porque os caras da esquina faziam mal muvuca, então muitos moradores, tinha aquela cisma, os caras eram tudo bagunceiros. Eu falei, não, mano, vamos pedir. Ele pegou um papel, uma caneta, saiu pedindo os muros. Isso aí para acontecer o segundo evento, né? Daí, pã, liberou um, o outro não queria, um liberou, daí foi assim, um liberava, um não queria. Daí eu falei, mano, já tem muro para caralho agora. Puta Emmys. Agora vamos correr para organizar, mas só que tinha muito muro, era muro grande. Eu falei, vamos correr atrás da tinta. Eu comecei a ligar para as empresas de tinta, então nós estávamos fazendo um evento, precisava de um apoio. Ah, eu não consigo mandar, vocês tinham que ter o CNPJ, blá, blá, blá. Tipo, já dificultando. Eu falei, putz, daí eu liguei no Nino da Raul Tinta, eu liguei na loja que eles vendiam a tinta, chama Raul Preto. A maioria dos grafiteiros conhece essa tinta, que ela dá um brilho, ela lembra um pouco o spray, então você economizava. Às vezes quem fazia a letra, pintava a caixa com a Raul Preta, e só contornava, porque o brilho dela era igual do spray. Isso era, tipo, acho que desde 2003, ele já vendia ela, e muitos grafiteiros usavam. Daí eu liguei para ele e falei, mano, encosta aqui, vem pegar umas tintas. Daí eu, putz, será, mano? Daí o Emes que foi buscar, ele foi, buscou, trouxe a tinta, começamos a pintar os muros, aí desde então, tipo, esse foi o pontapé, e aí o Nino virou parceiro, é parceiro da gente desde 2007. Teve o último que nós fizemos, ela não tinha verba, ele mandou duas barricas de 300 litros para nós de tinta. É, se não tiver uns caras para fortalecer, difícil, né, cara? Muito complicado. E aí, Felipe, nós chega a gastar entre 600 litros a 700 litros de tinta, mano, para pintar os muros. Ué, acho que tem uma coisa muito legal do Arte Cultura, acrescentando a fala do Boaê, acho que o Arte Cultura, nós somos um coletivo aí, oito pessoas, no caso aí, oito integrantes, mas o coletivo é muito mais do que isso, né? Acho que os moradores, o Nino, a galera que apoia aí, né? Enfim, acho que o coletivo Arte Cultura na Quebrada é todo mundo, né? Tem alguns representantes, na realidade, mas o coletivo é isso, o coletivo é a comunidade. E uma coisa que eu estou muito orgulho de falar, Felipe, é que teve um projeto, né, que o Boa pode até esclarecer melhor aí na fala dele, mas quando pegou um dinheiro, né, e comprou material de construção para rebocar os muros da casa dos moradores. isso foi, eu acho que foi uma das coisas mais bonitas que eu vi no projeto, de pagar os próprios moradores para rebocar o muro da casa, para nós pintar e grafitar. Ou seja, ali foi, eu acho que foi um ponto forte do projeto, porque você estava dando um muro liso, uma dignidade, né, do cara, o muro está muito bonito, e além de de montar um belo painel, acho que essa ideia aí foi crescendo bastante, inclusive de render, né, de um morador no evento vender, sei lá, hot dog, batata frita, churrasco, de trazer, né, benefícios para a comunidade. Eu acho que o articultura, além de montar essas pinturas, né, de cada grafiteiro vim lá para o seu tema, vim lá para o seu tema, tudo mais, é trazer benefícios para a comunidade, assim, né, do cara montar lá sua barraca e ganhar o seu dinheiro no dia do evento. E eles estão cobrando, hein, bó, estão cobrando, esse ano vai ter. Ontem eu fui comprar churrasco lá, no rapaz lá, ele falou, poxa, esse ano vai ter, meu, ele chega a arrecadar três mil reais no evento, ele estava contando para mim, é uma grana que ajuda bastante, né, nesse sentido, o cara tirar tudo isso num dia, porque transita muitas pessoas, né, então, vende muito, né, então, nessa história toda, quem sai ganhando aí é a comunidade, e os grafiteiros é, é uma consequência aí, né, do, mas faz a, mas faz a festa do, pro grafite, né, mano? É, e junta os quatro elementos, né, acaba juntando os quatro elementos e muito mais do que isso. é isso que eu ia falar, né, é muito raiz de hip-hop mesmo, né, cara, o arte cultura não é quebrado, né? O início é, é bem, bem a raiz lá atrás, começamos no grafite, daí veio o Ninjinha, B-Boy, B-Gill, do nada, daí tinha uns MC lá na rua, pegamos um som, DJ já estava, aí, do nada, virou um encontro de hip-hop, mano, que era para ser só o grafite, já veio, começou o encontro, o pontapé inicial, desde então, nunca perdeu essa raiz, né, de ter os quatro elementos. O que eu acho, é interessante, vocês me corrigem se eu estiver errado, mas parece que tudo é muito orgânico no Arte Cultura na Quebrada, né, vocês se reuniram, porque vocês tinham uma afinidade um com o outro aí, a galera se reúne, vamos pintar, puta, vamos pintar algo maior, vai juntando uma galera, quando você vai ver, é isso, é o tiozinho que vai montar o barraquinho do cachorro quente ali, é alguém que cola para fazer uma rima, organicamente essas coisas surgiram, é uma auto-organização, né, de um evento. Nós começamos a organizar, organizar mesmo o evento, acho que a partir do sexto ano, tipo, houve essa necessidade, tipo, mano, vamos organizar realmente. Começou a ficar grande. vamos colocar a atração, vamos pensar nisso, vamos mudar aquilo, aí começamos a se organizar, tipo, ó, você vai cuidar dessa parte, você faz isso, o Flamengo faz aquilo, a Angélica tira a foto, e começamos, tipo, se organizar, né, aí, começou a crescer, já está em 14, já está indo para 14, esse ano seria a 15ª, só que eu vou deixar para fazer, vou deixar para fazer a 15ª no ano que vem, para fazer uma festa bonita aí de 15 anos, e é assim, mano, começamos essa organização, como o Tio aqui disse, vários moradores ajudam a gente, outros não, mas é legal ter essa troca, porque, assim, às vezes nós está pintando lá os muros, eu falo nessa parte da organização, que às vezes o morador não oferece uma água, um ou outro oferece, traz, a gente compra também, isso aí não dificulta em nada, mas a conversa, tipo, tem o pessoal que vem pintar de fora, está lá, tomando a caipirinha, comendo esse peitinho de camarão, e nós, mano, quanto você descolou isso aí, que aqui não vende, não, a moradora que me deu, nós, fica, tipo, aquela moradora te deu, é meio estranho, e é da hora, eu acho isso da hora, essa, essa responsabilidade que eles têm de tratar o visitante bem, mano, isso é da hora, de dar um prato de arroz, eu falo, mano, que da hora, às vezes é um morador que vem, curte tanto, ou não troca muita ideia com a gente, tipo, recepciona quem vem de fora bem, mano. Mas isso, esse exemplo que você está dando, é muito legal para quebrar esses estereótipos de periferia, né, cara, tipo, sim, sim, você é muito bem recebido, né, cara, então, acho que tem um, tem um pouco desse, é, esse, é quase um Brasil que não existe mais, assim, sabe, tipo, receber as pessoas, né, tipo, pessoa nova no bairro, né, acho que tem um visitante, isso é muito legal, cara. Quando, quando você falou, desculpa, bom, é rapidinho, quando você falou que, que é quase orgânico, né, essa questão, né, de junção, né, dos moradores e tudo mais, tem, tem um cara que faz caricatura, lá no, desenhando as crianças, o cara fica desenhando horas e horas, assim, tipo, horas e horas, tem, tem gente que faz pintura no rosto das crianças, e os moradores começaram a ver isso, né, que está tratando bem as crianças do bairro, e outra, é, o que, de um tempo pra cá, no, no Articultura, é, tá vindo a galera cortar cabelo, então, os caras ficam cortando cabelo, meu, assim, juntou a galera dos salãos próximos daqui, e tá, você tem aí, bó, a imagem? Ah, que legal. isso daqui é o Sandro, o Sandro faz caricatura, tá bom, desenhando as crianças e tudo mais, mas o cara fica cortando cabelo, meu, e a fila é enorme, assim, então, a gente, no caso aí, é, teve um, teve um evento, eu me recordo qual, mas, poxa, já era, tipo, nove horas da noite, o cara cortando cabelo, né, tipo, faz aquilo ali, né, preguesso fantástico, então, é mais ou menos essa ideia, sabe, de, de, eu vou dar um melhor, hoje é o dia do arte e cultura, então, a gente tem que ter paz, união, tocar ideia, e, e é isso, né, acho que, acho que o coletivo, é, como eu disse pra vocês agora há pouco, eu acho que, tem essa junção de tudo, né, Felipe, eu acho que, eu acredito aí na, na comunidade, e pessoas de outra comunidade, vêm pra comunidade, assim como a gente vai pra lá também, né, essa troca, essa teia, que vai passando aí, né, aqui em São Paulo, né, esse livro aqui, Felipe, aí depois o Bo, o Bo manda pra você, eu quero muito aí uma edição, com certeza, esse livro aí, teve um lançamento, né, e nem a gente esperava, tantas pessoas, mas lutou lá, quando foi, quando foi o lançamento, mas é isso, na realidade, esse livro é um, é um troféu, do que vem acontecendo todos esses anos aí, é um registro, né, contando desde a, uma linha cronológica, desde o começo do primeiro mini-evento, né, primeiro muro, até os, não vou falar os dias atuais, mas bem próximo, porque a gente parou dois anos aí, por conta da pandemia, mas tem muita coisa legal aí, deu bastante folha, no sentido de, entrevista com os moradores, os moradores falando bem do evento, teve morador que falou mal também, porque, eu acho que, que é isso, acho que você tem que abrir, né, pra todo mundo, se tá falando, se não tá gostando de alguma coisa, e a gente vai corrigir isso daí depois, porque o, o horto de cultura é exatamente isso, né, tentar melhorar cada ano, então, se alguma coisa não tá agradando, a gente vai tentar melhorar, ver o que que tá pra, pra, pra fazer, pra agradar todo mundo aí, bom, acho que nem Jesus Cristo agradou todo mundo, mas a gente tenta, de certa forma, tentar fazer o melhor possível, pra, pra essa comunidade que merece, e é uma comunidade sofrida, aqui o povo da Zona Leste é sofrido, é um povo guerreiro, que pega esse calmão viana, esse trem lotado, e vai esmagado, o cara toma banho de manhã, e vai esmagado dentro do trem, e chega todo, chega todo cansado, e chega 10, 11 horas da noite, e é uma galera que merece, esse dia de lazer, e quando a gente fala do horto de cultura, não necessariamente, é o último domingo de agosto, ele começa uma semana antes, e ele vai sendo, terça, quarta, e durante a semana inteira, e ele fecha no domingo, né, é isso que eu acho de cultura, então, é tipo, como se fosse, não só o único dia, tem um grande fechamento, que é, que é no caso, no domingo, passar a palavra, para vocês. O Tio que, o Tio que esqueceu de falar de uma reclamação, que é do morador, e de quem participa do evento, que eles reclamam, que só acontece uma, acontece uma vez ao ano, essa é a reclamação que nós mais escutamos, que é que fazer mais, um já dá uma luta de cabeça, imagina fazer dois, três no ano, vai ser versão inverno, versão verão. Inclusive, Felipe, mas é tudo questão de conversar, né, porque, já é uma luta, conseguir banheiro químico, essas coisas, aí, o, 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 é tudo questão de tocar ideia, falou, o ano que vem, como é que a gente vai conseguir banheiro para vocês, para todos nós, né, a pessoa se conscientiza, se conscientiza, né, nesse sentido, são várias coisinhas aí que a gente vai corrigindo, uma coisa, é, que rolava lá, e eu acho que isso daí foi melhorando bastante, era que as barracas estavam crescendo desordenada, né, então, estavam tomando espaço dos grafiteiros, então, de colocar uma barraca no muro, isso daí, aí, durante as reuniões que a gente fazia, a gente teve a ideia, na realidade, de montar uma rua só de barraca, então, virou, né, tem uma rua lá, determinada rua que é só a barraca, então, você vai montar a sua barraca lá, ficou uma forma mais organizada, né, então, a pessoa já sabe que ali tem uma parte só de comida, né, então, é exatamente isso que a gente tentou organizar aí, durante esses anos. Cara, eu imagino que, que momento que vocês começaram a perceber, ver que estava grande o evento, então, assim, cara, a gente de fora está vindo visitar, isso deve ter acontecido, né. Sim, sim, começou a ouvir um pessoal, quando veio, acho que um pessoal do México, quando veio na primeira vez, na última vez, veio também, veio o Yuka, na primeira vez, veio o Sr. Brian, falei, cara, logo, mano, do México, ele mandou mensagem, ele falou, ele falou, mano, eu estou em São Paulo, eu quero colar no evento, espanhol, eu falei, espanhol, eu falei, ô, que da hora, eu falei, cola, mano, o evento é aberto, é só que já tinha vindo o pessoal do Chile, acho que não, no mesmo ano, veio o pessoal do Chile, mas só veio no rolê mesmo, para conhecer, estava aqui em São Paulo, mano, encostou para conhecer o evento, filmou até, e, é da hora também, a cultura, tipo, esse mano que estava do Chile, ele tomou um choque, que ele viu o pessoal tomando uma cerveja, na rua, ele falou, caramba, e a polícia passando, porque no Chile, onde ele mora, ele falou que não pode, né, mano, ele estranhou, ele falou, pô, a cultura aqui é bem diferente, mano, ele foi em choque de tomando uma cerveja na rua, no meio de tomar um enquadro, né, porque lá, ele falou que lá é proibido, os caras levam até preso, daí falou, pô, tá da hora, a cultura, né, local, mano, e aí começou a vir o pessoal de fora, de outros estados já estavam vindo, vem direto, o pessoal bate cartão do Rio, da Bahia, Curitiba, vem os meninos do Sul, Rio Grande do Sul, Nordeste vem em peso, começou a vir esse pessoal de fora, por isso essa preocupação, eu tava de não fazer o evento agora esse ano, por conta de fazer algo rápido, e talvez, sei lá, quando a minha volta aí, o pessoal comprou passagem, tem que cancelar, tá mó treta, o Wesley tava conversando comigo que ele perdeu uma passagem, aí é dinheiro que você gasta, né, mano, é bem complicado essas situações, aí é, é o que eu pensei, pra, tipo, vamos deixar pra fazer uma festa bonita aí em 2023, que até lá torcer pra tá bem calmo, né, mano, e já, talvez diminuído bem, a pandemia, que ainda, do jeito que vai, não vai acabar assim tão rapidamente, né, mano. Tomara, cara, eu tô curioso, espero com o meu convite, aliás, por favor, quero ir com certeza, mas quando eu fiz, eu perguntei gente de fora, eu até pensei em gente de fora do país, mas assim, eu imagino que virou uma coisa meio de tudo, esse papo que a gente tava falando, da galera dessa bolha, do centro de São Paulo, que não conhece a periferia, é uma galera que talvez tenha ido pela primeira vez no Jardim Helena, né, isso deve ter acontecido também. Sim, é, voltando na pergunta, veio o pessoal de, vem, né, pessoal de outra, tipo, Zona Norte, Zona Sul, Zona Norte, igual o Tio que comentou, nós ia fazer, não que nós ia fazer a divulgação no centro, nós deixava alguns cartazes nas lojas de grafite, e de hip hop, que era essa a ideia, de trazer esse público pra conhecer, mas aí começou a crescer, o pessoal vinha, pegava a Fly com a gente, pra levar pra outros rolê, mano, inclusive, inclusive, tipo, acho que tem o quê, uns, umas, quatro edição, nós paramos de fazer o Fly, porque também a internet ajudou, um pouco, então, nós só soltava na internet, tipo, se eu soltava a programação, agora, tipo, era meia hora, já dava, tipo, duzentos compartilhamentos, tipo, foi bem rápido o crescimento, né, e nós começou a ter esse público, no evento, e é um público que, meu, onde a gente vai, o pessoal fica, e aí, vai ter um evento esse ano? Vai ter evento esse ano? Acho que o Chuck, todo mundo do coletivo, esteja até cansado de escutar isso, vai ter um evento esse ano? Eu olho no Instagram, tem mensagem, vai ter um evento esse ano, 2023. Cara, 2023 vai ser tipo o carnaval desse ano aqui, é verdade, vai estar represado, e vai querer aproveitar. Caras, eu estou chegando quase no final da nossa conversa aqui, faltam uns oito minutinhos aqui, para a gente finalizar, eu vou fazer uma pergunta que eu faço para todo mundo, eu vou fazer para vocês dois, e aí cada um responde à sua maneira, que é uma pergunta que a gente faz para todo mundo, e não é de hoje, desde que a gente começou, a arte fala do museu lá desde 2011, vou me repetir algumas coisas aqui, mas é isso, a gente acredita muito no poder transformador da arte, como que a arte muda a vida das pessoas, cara, é só a gente pensar na pandemia, o que seria a pandemia sem a arte, e aí a arte, desde a novela, até um Netflix, um gibi, qualquer coisa que ajuda a você tirar a sua cabeça dos problemas da vida, então acho que a arte tem um poder transformador, e a gente conhece muitas histórias, vocês devem conhecer muitas histórias, de pessoas que foram impactadas pela arte, é uma música que muda a vida de alguém, é um filme que muda a vida de alguém, e é um grafite que muda a vida de alguém também. O trabalho que vocês fazem, é um trabalho que impacta, tem um impacto muito grande no bairro de vocês, e eu acredito que tem um poder transformador também enorme, então eu imagino as milhares de pessoas que vivem aí, e que passaram por aí, durante os eventos, que foram impactadas e transformadas pelo trabalho de vocês. E a pergunta que eu vou fazer para cada um, aí fiquem à vontade, para cada um responder primeiro, escolham aí quem vai responder primeiro, eu queria que vocês contassem alguma história, de alguma vida, alguém que foi impactado, foi transformado, pelo trabalho do Arte e Cultura na Quebrada. Dois ou um, Tio? Não, tranquilo, tranquilo. Quer falar? Bom, vou falar. Se quiser conversar, pode falar. Se quiser falar. Eu acho que, acho que não só uma, né, acho que várias pessoas, várias pessoas. Como eu disse para você, eu trabalhava numa ONG chamada Instituto Talana, ONG aqui na Zona Leste mesmo, e eu dava oficina de grafite, né, e eu acredito que essa molecada, que eles ajudavam a pintar o fundo do muro lá, ele, de certa forma, impactou, né, de vários alunos aí, de algum tempo atrás, hoje eles são grafiteiros, hoje eles trabalham, sei lá, como cartazista, outros viram tatuador, né, e a arte, né, que eu tentei passar em sala de aula, eu venho para a prática, né, para os muros ali, e de certa forma, eu acho que não só os meus alunos, mas como os moradores, enfim, tem uma série de coisas aí. E ela vem impactando ainda, né, a ideia é essa, né, de sempre transformar as pessoas. De certa forma, de certa forma aí, eu me sinto privilegiado, acho que, de fazer parte desse coletivo, inclusive, Felipe, eu agradeço aí pelo convite, né, de você estar abrindo esse espaço aí para a gente contar um pouquinho da nossa história, da nossa trajetória, mas é exatamente isso, da gente tentar levar um pouquinho de transformação, na realidade vai se transformando, né, tem tudo questão de um tempo, e mudando a cara do bairro, e mudando as pessoas também, né, de certa forma. Tranquilo, bom, manda a ver. Legal. É, tem várias, várias histórias, vou recapitular uma, a gente faz, além do Arte Cultura na Quebrada, a gente organiza outros eventos no bairro, que se chama Quebrada Session. Esse é um projeto que a gente teve o lance de fazer eventos no bairro, né, tipo Parque Paulistano, Vila Mara, nos pequenos bairros do distrito, e aí nós fizemos um no Jardim Helena, que ia participar do Rincão Sapiência, os meninos do Metal Abstrato, e aí eu convidei o Pabro, que é o PBL, né, ele já cantava rap, fazia clipe, inclusive ele filmou o evento, tira foto, falei, mano, você vai se apresentar lá, daí conversamos e tal, daí no dia foi até o pai dele, mano, o pai dele foi lá no evento para curtir o show, ele se emocionou, tá ligado, daquele choque dele, tipo, ele tentava lembrar da voz que ele não conseguia a emoção do pai e de estar cantando num evento grande, ele até comentou, ele falou, mano, eu nunca cantei, mano, com público assim, mano, eu falei, caralho, da hora, mas é isso, mano, você tem que quebrar, daqui a um tempo você pode cantar num palco grande, tá fazendo um mega show, mano, você tem que quebrar, e ele ficou muito emocionado, aí eu falei, tentando dar o apoio, né, falei, não, mano, tenta continuar, e mó emoção, mano, deu, tá ligado, não só nele, mas na gente, mas, pô, da hora, é, olha o que a gente tá fazendo, né, mano, tipo, dar aquela oportunidade, mano, mostrar o som dele, ao mesmo tempo ter a presença do pai, que é da hora, meus pais colam no evento, quando eles vão, tipo, dar aquela emoção, além de dar força pra gente, né, nossos pais, a maioria vai, pai e mãe, dar emoção pra nós, dar força, tipo, nós se sentem bem, né, tipo, porra, minha família tá vindo curtir um evento, que ao mesmo tempo, os tempos, quando a gente começou a achar lá, evento de maloqueiro, às vezes, tinha esses estereotipos, né, que às vezes nós conseguimos quebrar, isso é da hora, essa é a emoção que a gente também sente, né, mano, de ter às vezes nossos pais, familiares, junto ali no evento, porra, mano, não tô fazendo algo por fazer, tô fazendo algo que emociona a todos, né, mano, eu penso bem isso aí também, mano. Gente, eu vou falar que vocês emocionam mesmo, assim, o evento de vocês é falar que o Hite Cultura na Quebrada, além de levar a Hite Cultura para a Quebrada, mostrar a Hite Cultura que existe da Quebrada para fora da Quebrada, vocês também transformam os moradores da Quebrada, acho que com certeza absoluta, e eu acho também que vocês transformam muita gente que tem acesso a isso aí, acho que quebram os estereótipos, essas barreiras que existem, que são invisíveis, mas nem tanto assim, né, é um trem que é muito distante, que separa, né, a periferia do centro, são barreiras de preconceito, de racismo, de várias coisas, o trabalho de vocês é incrível, eu acho que é necessário, eu acho que tem mais, por mim também, acho que sou da cota dos moradores que reclamam que tem um só, acho que seria legal ter mais de um, com certeza, mas já é ótimo o que vocês fazem, e é isso, a gente vive num país onde as oportunidades são pequenas, e atitudes como as de vocês são gigantes, cara, parabéns, só tenho a agradecer novamente, eu que agradeço, na verdade, pelo papo que a gente teve aqui, espero que a gente se encontre ao vivo, em breve, com certeza, em agosto do ano que vem, eu estarei lá no Jardim Helena, para a gente tomar uma cerveja, e curtir um pouquinho, e, cara, para finalizar, vou passar a palavra para vocês, se vocês quiserem fazer um fechamento, fiquem à vontade. Ah, vou agradecer o convite mais uma vez, pelo Felipe, agradecer a todos e todas as artistas que fazem parte desse movimento, desde o grafite, a DJ, a Big Hill, o B-Boy, fazer esse agradecimento geral, né, mano, todos que fazem esse movimento na periferia, que fazem acontecer, muitas vezes, a gente está ali fazendo algo que nós achamos que estamos fazendo por fazer, mas, às vezes, nós conseguimos trazer uma molecada para abrir a mente, tipo, pô, que da hora, eu quero fazer isso, o que aconteceu comigo, quando eu vi o grafite, eu falei, mano, eu quero fazer isso, hoje eu vivo da minha arte, e é algo que é isso, né, mano, a gente consegue abrir o olho de uma criança e trazer para esse movimento, esse aí é o meu agradecimento a todos que fazem algo pela periferia. Bom, eu queria agradecer a todo mundo que também participou desde o primeiro evento, aos moradores, enfim, todos os coletivos que fortalecem o Arte e Cultura desde o começo aí, né, eu queria agradecer você, Filipe, principalmente aí, também no caso aí, por abrir esse espaço aí para a gente, né, de coração, um abraço a todo mundo aí, espero que a gente tenha passado um pouquinho da nossa experiência aí como artista, morador daqui da região, com muito orgulho, né, e é isso, eu acho que vamos transformar todas as comunidades que existem em São Paulo, e a gente vai meter pressão no governo, na toda essa questão de buscar políticas públicas mesmo, porque o bairro merece, eu acho que a periferia merece, a periferia merece cultura, a periferia merece tudo aí, de todos os sentidos, tá bom, de todos os sentidos bons, e é isso, agradecer de coração pelo convite, e um abraço aí para todo mundo. Rapaziada, valeu demais, não desliguem, fiquem aqui, tá, por favor, a gente vai conversar assim que acabar aqui a transmissão, mas eu vou diminuir vocês aqui, e fazer o encerramento, valeu galera, valeu mesmo. Valeu. Essa aí foi mais uma conversa aqui, muito legal, agradecer aí ao Boa e ao Tchuk, e a participação relâmpago do Manu também, que pareceu um pouco com a gente aqui, a galera do Arte Cultura na Quebrada, e semana que vem voltaremos com mais um, mais uma entrevista no Arte Fora do Museu, valeu. do Música Legenda por Sônia Ruberti